Oi gente, eu sou a Nilda Pereira, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essas lindas aqui. São algumas híbridas que eu adquiri recente, elas são gigantes. Agora eu estou estendendo mais a minha coleção pelas gigantes também, que eu acho elas de fácil cultivo, muito lindas, né? E comecei a adquirir algumas. As híbridas, gente, é uma ótima opção porque elas têm um preço bem acessível e é tão linda quanto as outras que têm os nomes, que são bem mais caras, né? E por isso que elas não têm uma identidade específica com registro, que elas custam menos no mercado. E são tão lindas quanto as outras, né? Tem híbridas belíssimas, né? Essa aqui é uma. Ela é muito parecida com essa daqui. Essa aqui eu até achei que era a mesma, mas depois olhando não é. Ela tem a folha mais arredondada e tem esses bordinhas vermelhas. E essa aqui ela tem a folha mais fina e é mais pontuda, né? Todas essas aqui eu já fiz a poda, né? Eu quero mudas nessas meninas. Essa aqui também é muito lindinha, ó. Tá com aço floral. Vou esperar abrir um pouquinho mais e vou tirar essas folhas. Essa aqui também é uma aquisição recente. Eu acho também que ela é um manto que fica gigante, né? Muito linda. Essa aqui, gente, não é tão recente, mas tá muito linda essa menina. Tá faltando é sol aqui, porque ela fica com uma cor maravilhosa, né? Vamos ver assim com o sol aparecer como que ela vai ficar, né? Então a mais recente é essa. Eu vou mostrar as mais recentes. Depois eu mostro as outras que eu vou falar sobre várias gigantes aqui. Outra aqui que é recente é essa aqui. Essa aqui é muito linda. Ela me lembra, gente, a Dix Pink, mas eu não tenho certeza do ideia dessa menina. Ela é bem azuladinha, tem os babados e é bem rosinha as bordas. Ela também me lembra uma... Uma Monalisa sem sol, tá vendo? Olha o miolo da Monalisa. Mas não, porque as folhas dela não estão tão babadinhas quanto essa, né? Aí vamos ver. Então bora que não seja uma Monalisa, né? Porque às vezes a planta fica diferente, né? Ela fica sem sol, toma mais sol, ela fica diferente. Aí vamos ver como que vai ser essa menina linda aqui. Então outra foi essa. E qual foi a outra? Essa aqui, que eu acho que é uma híbrida de gila. Ela lembra muito a gila. Ó, tá podada também. Essa menina também é bem pruinada. Ó, já até manchou a folhinha aqui, ó. A minha gila tá ficando muito linda. Tá me dando haste floral. Ó, tá vendo como ela lembra um pouquinho a gila? Tá faltando mais sol nessa menina, né? Mas é, ó. Eu acho que é uma híbrida de gila. Muito linda. E na verdade, gente, eu fui lá à procura dessa menina aqui, ó. Porque assim, eu tava próxima a Campinas, né? Resolvendo algumas questões com meu marido. Aí eu fui. Aí eu falei, ah, vou dar um pulinho na Globo Verde, né? Já que eu tô aqui, não vou apertar a viagem. Fui lá ver se eles tinham a Barambolte. E acabei encontrando essas meninas lindas lá com preço muito bom. E adquiri essas híbridas. Essa aqui é a Barambolte. Fazia um tempinho que eu queria essa planta. Só que ela não é tão facinha de você achar. Às vezes tem até nos álbuns de venda, mas tá com preço muito mais salgado, né? E eu espero, né? Uma oportunidade. E aí fui lá e achei essa menina linda. Também já fiz a poda dela. Ó. Todas podadas. Então aqui, só apoiada no substrato. E eu nem esperei cicatrizar muito, gente. Eu sou meio apressada, né? O certo é esperar cicatrizar bem. Mas aqui eu não fiz a rega, tá? O substrato tá bem sequinho. E elas tão aí, só apoiada no substrato. Então essas aqui foram as aquisições mais recentes de gigantes que eu fiz, né? E uma vantagem dessas meninas, gente, que elas são bem prolíficas e são bem resistentes, né? Então se a gente quer fazer um canteiro no jardim pra ficar o tempo, que essa é a minha intenção, elas aguentam, né? Porque as minhas gigantes aqui geralmente não me dão trabalho, né? Outra, essas aqui já foram das outras comprinhas, né? Essa aqui é uma ondulata espanha. Essa menina aqui tá perdendo muita folha, gente. E o substrato tá bem sequinho, né? Vamos ver como que vai ser, ó. Aqui, ó. Já tá dando indício que essa folha aqui também não tá legal. Tô com medo de perder essa menina aqui. Aqui tem a Big Red, que é essa aqui, ó. Essa é muito linda, essa suculenta. Essa aqui é a Dorothy Espanha. Ela fica bem ondulada, muito lindinha. Essa aqui é a Equeveria Juliana. E essa aqui é uma Rubro Maginata. Eu adquiri mais uma, que eu acho essa planta muito linda, gente. Ela, quando tá adaptada ao sol, ela fica muito linda. E a minha tá aqui, ó. A minha tá também dando uma hache floral. Ó, ela resolveu se desenvolver agora. E tá ficando muito linda. Com hache floral ali. Outra gigante, né? Que é uma das queridinhas. É a Cante. A minha tá aqui. Tá em adaptação. Tem as folhinhas meia murcha ainda. Tem aquela folhinha ali que não tá muito bem. Acho que eu vou tirar aquela folha. E a adaptação dela tá meio demorada, viu? Ela tá demorando. Não, até que ela já se fixou melhor agora. Aqui, ó. No vaso, ela tá mais firminha. O miolinho já tá ficando mais bonitinha, né? E ela se firmou bem. Mas tá complicado aqui, gente. Porque não tá tendo sol esses dias. Pra adaptar essas meninas melhor. Se tivesse sol, ela estaria melhor, né? Porque muitas tão melando. Tão complicada. E outra aquisição recente aqui. Que é uma gigante também. É essa aqui, ó. Que é a Mauna Brasileira. Eu não tinha Mauna. Eu acho essa planta uma das mais bonitas. Uma gigante. Ela fica muito linda. Ela fica bem avermelhada. Avermelhada quando ela toma bastante sol. Ela é muito confundida, gente. Com a Monalisa. Mas olha a diferença. Desde menor, ela já é diferente da Monalisa. A folha da Mauna é mais retinha. A da Monalisa é mais bicudinha. Tá vendo, ó. É mais fina na ponta. Mas elas são bem parecidas mesmo, ó. Essa é uma Monalisa menor. E essa aqui também é uma Mauna. Que não tá tão grandona ainda, né? Muito linda essa menina. Gigantes que eu tenho aqui. Geralmente elas não me dão trabalho, né? E são muito lindas. E acho que só as mais recentes foram essas. Muito lindas. E agora eu vou falar das gigantes que eu já tenho aqui. Que eu acho muito de fácil cultivo, gente. Vou começar por essa aqui. Que é a Hakuhou. Agora eu resolvi fazer uma arranja só dela. Essa plantinha, gente, vale super a pena investir. Ela é muito prolífica. Uma das poucas gigantes que consegue fazer muda por folha é essa aqui. Essa aqui eu consegui fazer mudinha de folha dela. Essa é a Hakuhou. Ó, quando ela fica com sol. Quando ela fica muito linda. Ela tem essas bordinhas todas vermelhinhas. Aqui essa aqui já tá meio que perdendo a cor. Porque, né? Ó, ela dá essas hastes de muda, gente. Ó, essa aqui é a haste de muda que ela dá. Aqui ela tá vindo uma haste. Eu não sei se é de floral ou é de muda, né? Talvez essa aqui seja floral. Ela tá com outra muda aqui embaixo também. Aqui, ó. Ela é muito prolífica essa planta, gente. Muito tranquila de cultivar. Bem resistente. Essas aqui eu fiz a poda recente. Por isso que elas estão mais estressadinhas, ó. Mas muito linda. Resolvi fazer um arranjinho só da Hakuhou. E ficou maravilhoso, né? Outra gigante aqui que é de facílimo cultivo. Muito prolífica também, gente. É a afterglow. Muito tranquila essa planta. Ela gosta um pouquinho de água, viu? Mas é muito linda. Bem rosa, né? Muito linda. A outra aqui eu sou apaixonada por ela. Que eu acho muito fácil de cultivar. Essa gigante aqui, ó. A pálida, né? Eu tenho essa aqui que é muda da... Gente, uma planta só. Eu consegui reproduzir tanto que eu não sei mais nem quantas pálidas eu tenho por aqui. Todas essas mudas que eu tenho aqui foram de uma única planta. Ainda tem mais lá atrás. Ela é muito prolífica. Você consegue fazer muda por ela. Ela dá brotação na lateral. Ela dá arte floral que você consegue fazer muda. E por poda, então, você tem muita muda quando você faz. E a outra lindona aqui é a Monalisa também. Eu acho ela de fácil cultivo e bem prolífica. Só que ela também, ela dá muda pelas hastes florais. Né? Que você cortar as hastes... Tem uma ali que eu vou mostrar pra vocês. Fazendo a poda, ela dá muita muda. Assim, ó. Essa aqui eu vou ter que tirar essas hastes florais dela. Essa aqui é a minha Monalisa maior que eu tenho. Ó. Isso aqui, ó. Se tirar a haste floral aqui, ó. Ó o tamanho dessa haste, gente. Ó. Eu gosto de tirar quando ela começa assim, ó. Já abri as florzinhas, ó. Porque quando você tira a haste muito nova, corre o risco de você tentar fazer muda e ficar nascendo a haste floral. E quando você deixa a haste abrir mais as flores, você corta... Ó, vou tirar essa ponteira aqui com as flores. Aí eu posso dividir essa haste em dois, três pedaços e colocar pra enraizar. E onde tem uma folhinha aqui, geralmente nasce uma mudinha. Ela faz muito bem isso. Muito... Ela dá muita mudinha por haste floral. Então, Monalisa aqui eu tenho bastante, porque ela é só um bastante prolífica. Tem outra aqui. Quando a gente vai comprar, a gente acha ela... Sempre assim, nesse pote, né? Mas ela fica bem grandona. É a ranaicada, viu, gente? E pense em outra plantinha. Muito prolífica também. É... Fácil de cultivar. E fica linda, quando tem som, né? Porque ela tá meio branquela. Ela não tá bonitinha, não. Essas haste aqui, ó... Se eu colocar isso aqui pra brotar, gente, eu não perco uma folha. Mas eu tô com tanta ranaicada aqui, que eu não vou fazer mais muda dela. E ela também dá muita muda por brotação. Ela é muito tranquila mesmo de fazer muda. Então, gente, falei um pouquinho das minhas gigantes, que eu acho que é só essas mesmo, né? E tem outra gigante aqui, né? Que é bem conhecida, mas é muito chatinha, né? Que ela fica gigantona também. É essa aqui, ó. Que é a metálica. Mas pra você conseguir uma gigante dessa é difícil. Porque ela é de difícil cultiva, essa menina. Pelo menos aqui pra mim. Mas ela é uma gibiflora. E outra também, gente, que fica gigantona, que é a Fred e Ives. Agora as minhas resolveram. Não me dá mais trabalho, viu? Eu tô até surpresa aqui com a Fred e Ives. Essa aqui tá literalmente no tempo. Aqui no arranjinho com os cactos. Tá super bem. As outras ali também. Essa aqui é a minha gigantona. Ela é muito linda, gente. Tá com as folhas aqui, precisando tirar. Ó, isso aqui é excesso de água. Essas aqui estão todas no tempo. A minha mudinha de Afterglow. Que ela é muito prolita, né? O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Fique por aqui. Vou tentar trazer sempre umas dicas. Umas novidades. Pra gente cuidar melhor das nossas lindas. Eu agradeço. Tchau e até o próximo!